Salve, salve, bengados e bengadores! O Polo GT Benga já finalizou, mas não finalizou as modificações. Temos alguns ajustes que tem que ser feito nesse carro e está sendo feito. A gente vai entregar ele sexta-feira para o Dirley lá em Brusque. Mas só que o escape do Polo está muito barulhento. Era um escape esportivo que eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente vai fazer. Esse aqui é o abafador traseiro original e esse aqui é o que a gente estava usando, intermediário. Ele abafa, mas peronomútil, fica bem estralado. O que a gente está fazendo aqui, Marco Felipe? Olha nós debaixo do carro de novo. Vamos lá, explica para o pessoal. Aqui agora, galera, ele vai voltar o intermediário original e agora vai ter o difusor. Ou seja, abriu diretão com o difusor e o ronco que esse intermediário vai ficar bom ou não? Vai, vai ficar top. Se quiser andar com o difusor fechado, ele vai ter o ronco aí legal e com o difusor aberto direto. Você acha que dá para viajar uns 900 quilômetros de boa? Está tranquilo. Então é isso. Ele vai colocar bem por cima e a gente vai ver como vai ficar o ronco. Pessoal, essa é a nova configuração do polo. Para vocês entenderem antes da gente fazer o trampo. Com o difusor fechado vai ficar assim. Estamos trocando o abafador para poder fazer essa viagem. Na hora que a gente abrir o difusor, como vai ficar? Diretão. Olha lá. Parece o do Smurf, mano. Olha a perpidinha. É louco, irmão. Coisa linda, coisa linda. Então essa é a nova configuração aí do polo GTB. Pessoal, difusor aqui do polo instalado. Logo depois do downpipe ali, vai vir aqui e vai ficar com o ronco diretão. Fechou. Vai ter esse abafador aqui, ó. Que foi preso por abraçadeira. Não usamos solda. Achei que a gente ia usar solda hoje. Não precisou usar. Aí, ó. Ficou top. Agora finalizar a instalação. Fazer a elétrica do difusor. Mostrar esse carro roncando. Vocês vão ver que vai dar para a gente viajar de boa para a Bruce. Que vai até ser uma configuração melhor aí. Falando de conforto e barulho do carro. Aí, ó. Top. Show de bola. Por hora. Ainda no macaco. Preso com o cavalete também ali, ó. Difusor instalado no polo GTB. O abafador intermediário no lugar. Vamos lá, Marcos Felipe. Momento. Difusor fechado, ó, velho. Ah, agora sim. Caramba, é louco, ó. Você é louco. Puta merda, velho. Que que é isso? Que loucura, velho. Vai, acelera. Nossa. Tá melhor, tá melhor. Valeu, valeu. Tá top. Tá melhor, viu, rapaziada? Ficou melhor. Pelo motivo que agora tem o diretão, que é o downpipe e o difusor aberto. Querendo ou não, esse downpipe e difusor é muito mais bonito do que aquele vídeo com o polo escape direto saindo aqui atrás. Mas volta no vídeo do escape direto, quando a gente saiu, que um monte de gente encheu o saco no vídeo, ficou falando que ficou ridículo. Ficou muito estralado. Agora, saindo no meio, fica mais encorpado, irmão. É igualzinho, muito parecido com o do Smurf. Usa a mesma turbina, praticamente o mesmo motor, vai mudar no câmbio. Eu quero ver nos estralos. Quero ver a 3, 4 mil RPM com o difusor estralando. Agora, eu vou dar um rolê de polo e mostrar aqui pra vocês também. Mano, na moral, olha o ronco. Aqui de dentro, mano, tá surreal. Surreal. Isso aqui é com o difusor fechado. Chama a configuração perfeita aí pro polo GTB. Eu sou parceiro do céu. Na moral, mano. Mostra. Vamos fazer o teste do escape. Do polo. Que, cara, tá surreal, hein? Olha que delícia, cara. Dá pra viajar tranquilamente. Com o vidro aberto. Será que não dá mais os pedos nas trocas? É, não dá. Com o abafador intermediário, não tá dando os pipocos na troca. Vai ter um jeito só que vai dar, então. Que vai ser com o difusor aberto. Que é, querendo ou não, aquele esquema do escape direto. Só que não, né? Escape direto quando você quiser. Ó. O Marcos Felipe colocou aqui. Vamos lá. Abrimos. Agora vai dar estralo. Pode ter certeza. Ô, louco, mano. Eu acho que é mais da hora que o do abafador, hein, Sá? É, ficou da hora. Eu acho que ficou mais ainda parecido com o do GTI. Nossa, mano. Ficou doido, ficou doido. Reduzi a primeira. Olha lá. Nossa senhora. Melhor configuração. Disparado. Ô, Sá, não tem jeito. É downpipe e difusor, né? A gente é viciado em difusor. Ah, é isso. Tem que respeitar, mano. Lembrando que no caso do Polo GT Benga aqui, a gente não conseguiria não ter o downpipe por conta dos pipocos, né? É, a gente já vai mostrar com os pipocos, mas também por conta da troca da turbina. É um carro muito bem montado, não tem como não ter downpipe. Nossa. É, vai ter que dar uma esquentada aqui no escape que vai começar a sair as pipocadas. Achei a configuração perfeita pro Polo, hein, cara? De fora tá bonito, tá gostoso. No momento tá com o difusor fechado, aquele mesmo momento que tá dando aquela pipocada. Olha aí, ó, pra viajar aqui de boa, cara. Sensacional, hein? Valeu muito a pena ter feito essa troca. Acho que achei o ideal aí pro Polo TSI. Você que quer modificar, recomendo. Então, o difusor downpipe e manter o abafador intermediário. Pode fazer esse trampo com a gente na loja do Benga TV. Ah, Plínio, agora quero ver com o difusor aberto. Você que manda. Que coisa linda também com o difusor aberto. Você tendo a noção aí de dentro, de fora. Seguimos. Que coisa linda também com o difusor aberto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é louco, o difusor aberto é monstro também. Vou falar um negócio pro seu, o Paulinho tá brabo, hein, velho. O Paulinho ficou na melhor configuração pra escape. Achei a configuração de escape perfeita pra você que tem um Polo TSI. Fica a minha recomendação. De verdade, mano, muito top, valeu a pena. E a gente vai vender esse serviço aqui na loja, hein. Tá louco. E tá instalado, então, o difusor no Polo GT Benga. Aqui na minha direita vai aparecer uma raridade, ó. É o Camino. Quem conhece esse modelo de carro, cara? Esse modelo aqui é uma raridade pura. Dizem que é o Camaro Picape esse aqui. Esse carro aqui é do meu pai, tá? Temos uma boa reforma nele. Vamos dar uma... Talento no meninão aí. Na loja do Benga TV. Trocar essa roda aqui não tem nada a ver. Mas monstro, de verdade. Monstro mesmo. Então, o difusor no Paulinho ficou monstro, né? Eu avisei. Eu avisei que o resultado ia ser top. Achei uma configuração perfeita pro seu Polo TSI. Você que tem Polo TSI, você pode colar na Avenida Anton Von Zubin 2453 pra fazer o seu carro roncar igual. Agora, eu me despeço com a chegada dele. Aquele abraço, bengados e bengadores. Que carro maravilhoso o tal do Benga Chu.